Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anahari, dessa vez pessoal estamos aqui Começando mais um vídeo no canal E galera, estamos aqui no GTA Pra gente jogar um mapa 100% troll Cad, velho, cad, pra quem não sabe Eu acho que é o carrinho de golfe E eu tô com o meu irmão aqui Gostou E aí galera, é o carrinho de golfe né Ou não é, não sei É ou não é o carrinho Cad é o de golfe Cad é o de golfe E aí galera Pessoal, seguinte, eu tô em live na CubeTV Beleza Quem quiser acompanhar minha live O link vai tá aqui embaixo Dá uma olhadinha aqui nos comentários Que o link vai tá aí, beleza Vem acompanhar minha live Eu tô jogando GTA V Eita pego, o cara meteu a cara ali mano Meu Deus, o cara voa ali na frente mano Beleza galera, acompanha aí Eu comecei a série também do Uncharted Tô quase zerando o primeiro Uncharted Muito bom o jogo Vocês queriam que eu... Eita, pega os... Te ferrei? Não Só que agora tudo não conheceu de você Quase isso Só um, só um Tá dando falha no versionamento da Rockstar Meu Deus O carrinho aqui é o carrinho do bunker né É do bunker Caramba mesmo Caiu da onde? Na curva Ele é lento velho Eu fui cortar a curva e ele caiu Droga Sim É pela esquerda Ué, é troll? É troll 100% troll Ô, você tá com sono galera Eu falei 100% troll Ai Ô, ele vira muito estranho Galera, vamos deixar o like no vídeo, beleza? Ele é estranho pra caramba E me sigam aí no Instagram Quem não me segue no Instagram Já segue aí, beleza? O Gamersial Eu postei alguns easteries lá Mostrando uma paradinha aí Que eu peguei hoje pro meu carro Mano, muito louco E quem gosta de carro tem que ver Vamos ver Será que é a esquerda de novo, Augusto? Eu acho que sim Vixi Não Direito Volta de ré, então Será que dá? Dá, dá pra botar sim Opa Nossa, esse carrinho é muito estranho Ele é estranho Ele nem faz barulho Ele parece elétrico Acho que ele é elétrico Sim Eita Galera Do céu Mano O Red Dead Redemption Galera Tá quase lançando Quase lançando Eu vou postar na direita, galera Quase lançando E eu acho que é por isso que O servidor do GTA tá meio, né? Que pra quem não sabe Red Dead Acho que todo mundo sabe, né? É da Rockstar também Sim Oh, foi direita de novo, Augusto Direita, direita Direita Aham Eu pensei, mano Ele não vai colocar Esquerda, direita, esquerda Tá ligado? Sim, é Ia dar pra ser de primeira Sim O cara tiver sorte Opa Beleza Mano Passamos pelo primeiro desafio Troll aqui Tranquilo, galera Só que agora ferrou Chegou mais troll Ô, meu Deus Jornal, monitor Tô jogando tudo torto Droga Já errei O pessoal na live Tá falando que é da Ubisoft, ó O O Red Dead, galera É não Mano, vocês tão maluco, véi Vocês tão maluco Será que é aquele ali? Obviamente o pessoal Tá falando zoando, né? Mano, ele liberou O caminho inteiro aqui Olha, ele era a última opção Ai, ai, ai Mano Eu vou meter o louco agora, galera Fica vendo o que eu vou fazer aqui Aqueles contêineros que caem, né? É Deve ser esquerda Tem que ser esquerda Da direita, mano Sempre o último Agora, essa galera tá chegando Verdade Ah, meu Deus Por que, véi? Que cara não passou Não sei Tem que ir retinho, eu acho Não A gente tá abrindo o caminho pra galera Eu fui pela direita O negócio bugou Mas eu passei Eu acho que é pela direita Deve ser outro aí Não é pela direita, não Caiu Salve, Cauã Meu Deus É, full esquerda O cara caiu no outro aqui Full esquerda? É O cara que chegou todo mundo, véi Uma filhinha de carro aqui Opa Tem que ter maior velocidade Passar no bagulho Aê, moleque doido Ó o Augusto ali, ó Passa como? Driftando Agora é pra driftar Será que drifita? Eita, drifita sim Um pouquinho Esquerda ou direita? Vou pela direita Pela esquerda, hein? Buraco negro Imagina o carro entra Troll Pois é Ah, meu Deus Acho que é pela esquerda Pela direita ele deu uma rampada estranha E eu cair do negócio Ah, é Pela esquerda foi Só que eu errei Trocando ali Bora, galera O canal do Augusto está na descrição Passa no canal dele O Diogo estava feliz esses dias Que ele falou que estava só perdendo inscrito Aí ele ganhou Acho que 100 inscritos Aí ele Pô, mano Pô, você foi pela esquerda ou pela direita aqui? Porque eu não consegui nem entrar no bagulho Então, é... Eu fui pro meu lado Eu não consegui passar Mas pela direita dá Só você Consegui passar agora pela direita Tipo, eu encostei no... Buraco negro E fui, tipo, indo jogarzinho ali Eu não consigo ir pro próximo, velho Pro outro negócio Eu tenho que ir em linha reta Mano, é muito bugado isso aqui Demais Eita, pega Eita, pega A piscão é mó grande do negócio É? Do buraco negro, né? Ai Ah É pela direita no rosa No último Pô, alto ali na esquerda No último é pela... O quê? Direita? Direita, é É esquerda, direita, esquerda Não Esquerda, direita e direita Direita e direita Vambora, galera É Direita Merda Caramba, os montos cobriram aqui o caminho Não é que eu fui pela esquerda e... Era alto Que nem o começo aqui Sim Vou pela esquerda Pô, acertei Esquerda de novo, vai Não Esquerda, direita Nos aviões é esquerda, direita Pô, ajudei o cara, velho Esquerda Eita Capotou tudo, mano Vambora, vambora Tá chegando? Tô Vambora Ô, meu Deus Tem que passar acelerando aqui nos aviões, mano Senão a gente emperra aqui Esquerda Eita Pegada ré Sem que é milhão aí Direita e esquerda Se você não for a milhão, acontece isso Mano, eu vou chegar assim, ó Beleza, descobri o caminho Caramba, Augusto É esquerda o negócio ali, ó Da frente Esquerda Esquerda Eu peguei e me joguei de lado, tá ligado? Pegando, acertando vários Só que eu acho que eu derrubei uns dois Aí só que no da esquerda Da ponta da esquerda Eu vi que Ele era duro A direita Eu caí, eu caí Eu caí, eu da direita Ai, freio, freio Puxa, devagar também dá pra ir É, eu passei Esquerda e depois é o da direita no meio ali Tá, pega Ô, cacete Carrinho bugado O do meio? É, na direita e no meio Beleza Aqui eu vou pela direita Não Caramba, mano Para Não acaba É um troço atrás do outro, mano Última esquerda Antes do checkpoint Última esquerda? Tem Beleza Caramba, mano Beleza Esquerda? É É, esquerda É que eu não derrubei, né Tipo Sim Os moleque vão chegar ali E os que a gente não derrubou Eles vão ficar Ué, e agora? É O pessoal vai chegar ali na dúvida, mano Ah, é de ré, velho Tem nitro? Tem nitro Aí você vai ter que virar Na hora que a seta, tipo, ficar ao contrário, você vira Ah, tá Ainda não tá ao contrário, não Não é ainda não É no... Você vai virar pra direita Aí você... Aí você... Vira o carro Tem que maior precisar de atenção nessa seta e respeitar a seta É, agora foi ao contrário É, nessa pista aí, tipo Vira o carro na pista aí e vai de ré Beleza É mó fácil virar esse carrinho Ele vira pra caramba Sim Mó bugado a direção dele Caraca Mas você tem que mal ter o controle Eu fiz uma cura aqui mó cagada Virei todo o volante Deu certinho Caramba, galera Mó baliza, monstro aqui Ó Esquerda deu certo Aqui nos matam Deixa eu ver a esquerda de novo Meu palpite Esquerda, esquerda É esse... Opa, pera É, acho que é a esquerda e a direita Ah, não acredito Achei que fosse pegar, rap Meu Deus Mano, olha como ele vira fácil Será que você foi com tudo ali? Você ferrou? Eu achei que ele fosse rampar ali, sabe? Sim Eu pensei com tudo Eu falei, não Foi certinho Sim Fui rápido Mas ele não alcançou Esquerda, direita Droga Esquerda, direita, esquerda Padrão Esquerda, direita, esquerda Sim Esquerda, direita Esquerda Que isso, velho O mato quase me jogou pra fora, mano Quase me jogou no mar É meio bugado, né? Fica tipo, meio atravessando o paninho As coisas Sim Eu acho que O segundo vai ser duas vezes esquerda Sabia Eu pensei nisso Ele não vai fazer esquerda, direita Esquerda, direita Foi esquerda, direita Esquerda, esquerda Sim Mal pra induzir o erro Sim Só que tipo, aí a gente começa a pensar no que o criador pensou pra criar, tá ligado? Sim Aí a gente tem a ideia, galera Esquerda, direita Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Eita, pega E agora? Tá com o mato, mal puxa pro lado Mato puxa pra caramba Eita, pega Nossa, que final louco Tem um slowdown Filho da mãe No final eu vou mais pela esquerda, eu acho Que? Por que eu tô de ré? Será que eu peguei de ré? Não, eu vou de frente Ah, uma mega rampa ali Parece ser uma mega rampa Calma aí Eu vou pela esquerda Nossa, tem que ir mó freando Senão você mal corre o risco de bater Já perdi o controle Caramba Tá, eu acho que eu entendi No final vai ter que acelerar ainda Tem que ir rápido? Deixa eu me jogar aqui pra ver o caminho É troll, né? Não, é pela direita É tudo esquerdo Veio descobrir E aí, outro parcureiro Oh, spawna de ré, mano Não sei porquê Tem que ir devagarzinho aqui Vai pra esquerda Vai pra esquerda Ou direita Não sei É esquerda É esquerda Beleza Esse negócio amarelo trola Que você não vê, né? Tipo, tem depois Tem troll também Tem uns que é tampado Esses amarelo Vai ter que ir pra direita Não é aqui Meu Deus Ah, sério, velho? Sério Meu Deus, é muito grande Tem um monte Na hora que cai você vê Sim Dá pra ver Calma, mas eu descobri Eu descobri um aqui Slowdown Ó, depois que você vai pra esquerda Você vai pra direita Na aplicação que você pegar O próximo O segundo slowdown Quando você pegar o segundo slowdown Vai pra direita Sim Tem que ir devagarzinho, né? É Calma aí o freio Mano, bora da esquerdinha agora Terceiro slowdown Beleza Terceiro slowdown Esquerdinha Só que depois que você sair dele Ai, deu merda aqui Ai, tem outro slowdown Me ajuda Moça Cagada Será que vai ser esquerda de novo? Foi Meu Deus Acertei tudo Pô, carrinho Vira, carrinho Uh Não passa, não Que ele Ah, não Ah, tá Que otário, velho Quase Mano, até no final Me trollou ali, velho Porque eu Teoricamente Não era pegar o checkpoint, né, galera Mas acabou pegando E deu bom Deu muito bom Caraca, mano Galera, eu vou ficar por aqui Beleza, vocês gostaram? Deixa o like Mapa troll 100% troll Esse aqui Literalmente Toda hora tinha um troll Até ele no final Fui trollado Eu pensei que eu não ia terminar E pegar o checkpoint Mas a gente acabou pegando Tamo junto Então, galera Deixa o like Tem mais vídeo pra vocês Daqui a pouco É nóis Valeu, falou E fui E